E aí gente, tudo bem com vocês? Aqui é o canal Mundo de Curiosidades e a gente começar eu peço que você se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like para fortalecer. E bora para o resumo da novela Cristal. Alex socorre Cristina e se oferece para levar para casa. João Pedro tenta controlar a vida da irmã rebelde, mas ele não aceita seus conselhos. Cristina conta que foi atropelada pelo famoso ator Alex Ascanio e deixa as amigas eufóricas. Apesar dos anos que se passam, Ângela e Vitória vivem atormentados pelas lembranças do passado. Cristina, Zorra e Inocência conhecem a vizinha Dona Zeta, mais conhecida como Madame Ninon, famosa consultora sentimental. Vitória decide investir em seu segmento mais popular e choca os colaboradores da Manson. Inocência conhece João Pedro e fica encantada. Cristina abre seu coração com Inocência e fala da carência afetiva que sente por não ter tido uma família. Lino, filho de Dona Zeta, conhece as novas vizinhas e sente algo especial por Inocência. Alex critica Vitória por se dedicar exclusivamente ao trabalho e ela pergunta se ele quer o divórcio. Apesar dos anos que se ele quer o divórcio. Apesar dos anos que se ele quer o divórcio. Apesar dos anos que se ele quer o divórcio. Apesar dos anos que se ele quer o divórcio. Apesar dos anos que se ele quer o divórcio. Obrigado.